Eu tive tudo pra poder mudar, eu tive tudo pra continuar a esperança O fato de ainda caminhar sempre foi necessário pra me levantar Mas não, eu fui ganancioso, remoção, dominou todo o resto e meu corpo Cheguei ao ponto de fazer errado e não poder parar E ali no momento estava dominado e nem mesmo eu podia enxergar Pessoas que amavam de mim se afastaram, o tempo passava e nunca me acharam Estava perdido no limbo da vida, travado, afundado, uma viagem de ida E nessa piscina cada dia eu me afogava, sentia que a vida sempre me rejeitava Porém ela nunca notou o grande fato, que não importa o quanto que bata Sempre vou aguentar, pois sou feito de aço Passei a ignorar tudo e todos em minha volta Eu irei viver meu próprio dilema, vocês vão sentir a minha revolta Suas palavras e opiniões não atingem mais minha mente Uma vez me julgaram e estavam errados e hoje me imploro pra que eu não os enfrente Mudei, a esperança uma vez veio me abraçar Tentei, mas a minha ignorância empurrou pra nunca mais voltar Plantei sentimento e nada mudou, colhi sofrimento que o mundo plantou O tempo passou, a chuva chegou, mas a tempestade estava no favor Não compreendi no momento Mas o sol tava tão lindo após meu sofrimento É como se o mundo estivesse brincando alterando minha vida em um mero balanço Tem dia que estamos no topo, tem dia que vamos ao poço Tem dia que estamos tão bem que chego a pensar que sou meio louco Meio louco mano Se você for tentar, vá até o fim Vá até o fim Ou então nem comece Mano, eu vi pessoas me deixando Mano, eu tive tantos sonhos No começo desesperado, bom tempo eu fiquei Porém aos poucos eu fui percebendo, então eu notei Que aqueles que se afastaram, nada mudava e aqui só estava pra adicionar E os sonhos em que eu sonhava se foram embora pra novos entrar Sim, a dor pode me consumir Sim, ela pode me maltratar Porque mesmo sofrendo, eu irei sorrir Pois com o tempo eu aprendi a suportar Me tornei frio, incontrolável Ninguém ouviu, meu choro árduo Vivia chorando quando criança, já não tinham lágrimas pra derrubar Por isso minha face é fria, e peço perdão se tu não gostar Mudei A esperança uma vez veio me abraçar Tentei Mas a minha ignorância empurrou pra nunca mais voltar N-play mano Eu tô de volta Nada vai me parar Tamo junto Plantei sentimento e nada mudou O colho e sofrimento que o mundo plantou O tempo passou, a chuva chegou Mas a tempestade estava a meu favor Não compreendi no momento Mas o sol tava tão lindo Após meu sofrimento Após meu sofrimento E aí E aí E aí Obrigado.